A Galinha do Vizinho A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho Bota seis, bota sete A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho Bota oito, bota nove A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho Bota dez, bota a Mil A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota três, bota quatro A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota cinco, bota mil A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota seis, bota sete A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota oito, bota nove A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota três, bota mil Rio, 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 Rio!